Se você é uma pessoa que treina de maneira 100% natural, que não usa nenhum tipo de hormônio, mas faz academia e quer deixar o braço mais tonificado, até mesmo aumentar levemente o volume dos seus braços, de maneira natural, deixar o braço realmente definido, livre de gordura, bem firme e desenhado. Eu vou te dar uma técnica aqui de um exercício para bíceps, que durante muito tempo até foi difundida como uma técnica mágica para potencializar o trabalho do bíceps. Eu vou te mostrar essa técnica aqui, mas vou te mostrar principalmente técnicas até mais avançadas, que vão te dar muito mais resultado. Então bora para o vídeo. Mas antes de eu te mostrar quais são essas técnicas, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, dá dois cliques aí, dá um like nesse vídeo aqui, deixa esse curtir aí porque é muito importante para mim. Olha, eu quero que você observe, vou começar com a primeira técnica. Aqui eu tenho dois pesos, dois tipos de peso, um de 6 quilos e um de 12 quilos. Para eu fazer aqui uma rosca direta, aquele trabalho básico para bíceps, geralmente para fazer uma série entre 8 e 12, eu utilizo 12 quilos. Mas para essa técnica que eu vou te mostrar, que você já deve ter ouvido falar inclusive, você tem que reduzir o peso pelo menos pela metade. Ou seja, se você usa 12 quilos como eu, você vai usar 6 quilos. Se você usa 10 quilos, você vai usar 5 quilos. Se você usa 14, 7 quilos e assim por diante. Essa é aquela famosa técnica da rosca 21, já ouviu falar? É aquela técnica onde você faz movimentos parciais. 7 movimentos parciais, por exemplo, lá do ponto 0 até o ponto aqui em 90 graus, conta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dado 7, o que você faz? Mais 7 do ponto intermediário aqui em 90 graus até o ponto máximo de pico de contração. 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. E depois disso tudo, você ainda conclui com mais 7 movimentos completos. 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. E olha só que interessante, eu estou sentindo meu bíceps bastante, senti que deu uma intensidade, porém, eu aguentaria ir mais. Essa técnica, se você aplicar, você sim vai sentir que está dando aquele pump no bíceps. Agora, o grande ponto é, você nunca parou para se perguntar por que 21? Por que 7, 7, 7? Será mesmo que você tem que parar em 21? Ou seja, você para num número, você não para até a falha, aí já começa o erro. Então assim, primeiro ponto, seu músculo não conta. Você acha mesmo que seu músculo contou? 7, 7, e como um número mágico de 21 depois, dando mais 7, pronto, vai dar o pump que você quer? Isso jamais vai acontecer. Esse é o primeiro ponto falho dessa técnica, que durante muito tempo, até hoje, ainda vejo pessoas na academia fazendo essa técnica, sem parar para pensar, caramba, por que 21? Será mesmo que 21 vai dar algum resultado? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é, por que não você simplesmente pegar o peso normal que você utiliza, sem precisar fazer essa redução de carga, fazer o movimento completo com séries básicas até a falha? Por que não? Você vai ter a mesma ativação, o mesmo recrutamento de fibras com o movimento completo. E eu vou te passar aqui uma dica para você esquecer essa firulagem de técnica de rosca 21 e fazer um trabalho de bíceps bem feito, que você vai sentir um pump ainda maior no seu bíceps. Bora lá! Primeiro ponto, antes de eu mostrar na prática, tá? Você tem que fazer alguns ajustes, ou seja, mexer no seu corpo, travar o seu corpo de uma forma que você dê o trabalho 100% para o bíceps. Por que? Muitas pessoas fazem o bíceps de maneira errada. O nosso corpo sempre rouba o movimento. Joga o quadril, sobe o cotovelo, compensa com a lombar, aí usa do quadril, da lombar e tudo, e o bíceps, que é bom, trabalha pouco. Então, a primeira coisa é você encaixar o seu quadril, fazer uma base mesmo, bem feita, por que? Quando você sobe o peso, seu quadril não pode acompanhar. Seu quadril tem que estar fixo, pesado. Segundo ponto, ao invés de deixar o braço aqui para trás, com movimentação de cotovelo, você leva ele levemente à frente e estabiliza. Aqui o cotovelo não mexe mais, então você vai subir com a trava de quadril, com a trava de cotovelo, até sentir a contração do bíceps. Outro detalhe é que se você fizer um teste, solta seu braço, sobe ele sem fazer força. Simplesmente sobe ele assim, sobe. O que você vai perceber? Que o dedão dá uma leve rodada, como se ele girasse pedindo carona. Então, quando você faz a flexão do cotovelo, você tem uma leve rotação aqui, dessa região toda do antebraço. Então, o bíceps, ele trabalha não só com a flexão, com a dobra, mas também com a rotação, olha. Então, se você misturar a flexão e estimular essa rotação, você aumenta a contração do seu bíceps. Pegou? Então, vamos agora misturar tudo isso e fazer na prática. O que acontece? Eu travo o quadril, travo o cotovelo, estimulo a rotação. Aqui eu vou jogar toda a energia para o bíceps. Agora, como aumentar a intensidade? Nesse ponto máximo aqui, eu te peço, segura de 2 a 3 segundos. Dessa maneira, você vai aumentar o tempo de contração, o tempo de resistência daquele exercício e vai aumentar a intensidade. Então, na prática, ao invés de ficar lá com rosca 21, eu acerto a técnica, vou, ponto máximo de contração. Seguro 1, 2, controla a descida e vou. 1, 2, controla a descida e vou. 1, 2, controla a descida e vou. 1, 2, controlo. Até quantos, Caio? Mira uma carga para fazer entre 8 e 12. Série básica mesmo. Mas dessa maneira aqui, você está jogando toda a energia no bíceps e ainda está estimulando, está aumentando o tempo de contração do bíceps, segurando os 2 a 3 segundos em cima. Vai chegar uma hora que, por mais que você queira levantar a carga, você não vai levantar. E você, pelo fato de você ter mexido na técnica do movimento, você jogou mais energia. Pelo segundo fato de você ter segurado no ponto máximo de contração, você aumentou o tempo de sustentação, o tempo que seu músculo está trabalhando. Então, dessa maneira básica, é muito melhor e vai te dar muito mais resultado do que você ficar com essa firulagem de rosca 21. Eu vejo uma molecada na academia, às vezes, iniciante de academia, tudo lá fazendo rosca 21. Aí faz lá, tudo balançando o quadril, aí conta 21. Serve de nada. Ajusta a técnica. Usa esse esqueminha todo aí de segurar 2 segundos no ponto máximo de contração. Tenho certeza que isso vai te dar um pump muito maior. E você pode usar isso para qualquer exercício de bíceps, seja com halter, seja com barra, seja na polia, qualquer um, com elásticos para quem treina em casa, igual assim, ó, essa foto que você está vendo aí. Então, você pode usar de qualquer maneira, tá legal? Se essa dica aqui contribuiu com você, curte, comenta, compartilha com quem precisa. E eu te vejo no próximo vídeo.